Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana com o Balcão de Empregos, o canal de empregos aqui da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Aqui você encontra várias vagas e você, claro, através da capacitação consegue assertividade para se recolocar no mercado de trabalho ou você que ainda não está trabalhando, o primeiro emprego, também consegue vagas aqui com a gente. Vamos a elas, atenção! Nós temos aqui para vagas efetivas, auxiliar de produção para indústria, auxiliar financeiro, auxiliar de linha de produção, ajudante geral, operador de máquina corte a laser, operador de máquina dobradeira. Além dessas vagas, claro, sempre tem as vagas de estágio para você que está estudando aí e quer aprender na prática a sua profissão. Atenção! Para o setor administrativo, atendimento e e-commerce. Se você se interessou por uma dessas vagas, sabe, é muito simples, acesse o e-mail empregoagora.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br e boa sorte! Até a próxima, pessoal!